Música Olá, eu sou o Fernando Mui Laerte e sejam bem-vindos ao... Agora sim, sejam bem-vindos ao Vida Louca Show! Vamos acordar! Música Extra, extra, extra! Pode subir, claro! Música Fisiculturismo? Isso mesmo! Olha, Fernando, desculpe, eu vim aqui dar uma aula e não fazer milagres. Por que fisiculturismo? Sou apaixonada por fisiculturismo. Música Tô curiosa pra saber o prato que você fez pra mim. Prato? É isso que eu vou fazer agora. Muita gente vem visitar a cozinha? Vem bastante, mas você eu vou te convidar pra vim cozinhar comigo na minha cozinha. Cozinhar? Xiii! Cobra, odeio cobra! Pra mim cobra é o fim do mundo. Ah, caraca! Fim do mundo, pra mim é até um pudo! O fim do mundo pode ser muito pior. É? O mundo vai acabar! O mundo está acabando? Tem alguns indícios que sim. Vai depender de você, de mim e das decisões que forem tomadas nos próximos dez a vinte anos. E olha que tranquilidade. Uma e meia da manhã e nada de filas. Fazer o supermercado de madrugada é uma ótima opção de lazer. Profissão duplê. E quem que vai fugir da explosão? Você. Eu? Bom gente, agora não tem mais volta. Se tudo der certo, a gente se vê lá embaixo. Se tudo der errado, também. Do chão não passa. Fofo! Como é que guia o metrô? É difícil de pilotar? Não! Vida louca! Chorão, a banda já está completa ou tem uma vaga pra mim aí fazer alguma coisa? É, aqui ó. Deve ser legal ter uma banda de rock. Qual que é o estilo de banda mais fácil de emplacar no Brasil? Sucesso é um negócio que não tem muita lógica. Tamo no estúdio e vamo cantar! Quantas cobras existem aqui no Butantan? Uma média de duas mil cobras. Vamo lá que eu vou conversar com a Anaconda. Vete aqui? O frango dela. Foi o que ela pediu. Você trouxe sua fruta? Tá bom, tá bom, tá bom! Olha, você sabe que eu, como da família Sangalo, eu entendo muito de aves. Esse frango tá frio. Um amigo meu pediu pra cuidar dos bichinhos dele. Ele só não falou que trabalhava no zoológico. Ai, tudo bem? O que eu vou fazer aqui hoje? Fazer a limpeza de rotina. Vim limpar as coisas que você fez aí. Você gosta de peixe? Agora, o momento mais perigoso. A hora de alimentar o tigre. O curso de sobrevivência na selva. Para aeromoças. Quanto tempo que existe o sumô? Incêndios, afogamentos, explosões, gato em árvore. Essa é a vida louca dos bombeiros. É bem aqui que acontece o São Paulo Fashion Week. O maior evento de moda da América Latina. Pô, produção, vocês querem que eu desfile aqui? Não tinha uma coisa mais light, não? Tinha umas dicas de saber como desfilar bem. Pô, tô tentando uma vaga aí, não tem jeito. Mas você entra também no desfile só de mulher? Dá pra segurar? Tô aqui na entrada e tem muita gente chegando. O pessoal tá muito animado. No Vida Louca de hoje, eu, que nunca tive jeito com a bola, vou tentar ser um jogador de futebol. Quando eu crescer, dá pra ser jogador de futebol? Se crescer mais, que é muito difícil, eu acho que dá. Chile! 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 As condições climáticas não estão nada boas. Vai, 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 vai! Eu gostei! Tenho certeza que gostei também! Ai! Tem gente só maisata e gostei! Ai! Ai! Tchau! Tchau!